Sabe, aquela coisa que eu escuto tu falar várias vezes, é bom demais pra ser verdade. Era esse o meu pensamento. Opa, aqui é o Eric, bem-vindo a mais uma live do podcast Faixa Marrom. Na verdade, podcast Faixa Marrom, onde eu entrevisto alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram mais de 100 mil reais em 7 dias, ou famigerado 6 em 7. E hoje eu tô aqui com a Nathane Rosa. Nathane, acertei a pronúncia do seu nome? Acertou. Ai, que bom, Nathane. Difícil alguém acertar, mas acertou. O pessoal fez 20 milhões de recomendações aqui. Mas mesmo assim, eu achava que eu ia errar. Nathane, você tá falando de onde? Blumenau, Santa Catarina. Blumenau, você nasceu aí? Sim. Ai, que legal. É descendente de alemães? Não, italiano. Italiano, Blumenau... Mas a cidade é alemã, bem alemã. É alemã, né? Eu morei um tempo na Alemanha, apesar de não ter descendência nenhuma. Por isso que muita gente acaba sendo que vem de Blumenau. Até por causa da Oktoberfest, imagino que deve ter essa fama por causa disso, né? Sim. Mas Nathane, como é que foi que você me conheceu? Eu te conheci através de uma prima minha. Ela foi num evento teu em Curitiba, se eu não me engano. Isso foi em 2015. Não era o evento do Fórmula. Era um evento... Eu não lembro direito o que era o evento. Ela falou assim... Nossa, a gente tá indo num evento e tal. Eu, meu marido. E é de marketing digital. Essas coisas. Tu precisa conhecer esse cara. Daí eu falei... Nossa, me interessa, né? Esse assunto sempre me interessou. Sou maquiadora. Sempre trabalhei com redes sociais. Vou seguir. E aí, depois que eu comecei a te seguir, que eu vi que era algo bem além disso, né? E o que você esperava que fosse? O que você viu que era? O que significa pra você, na época, além disso? Na época que ela falou, eu imaginava que era algo mais relacionado, assim, com redes sociais. Eu achava que era uma pessoa que ia me dar dicas de... Sei lá, Instagram, YouTube, essas coisas. E aí, quando eu entrei, eu via... Ah, esses insetos. Mas eu acho que isso foi um pouco depois, até. E aí, eu falei... Cara, interessante. Gostei. Gostei do assunto, do tema. E foi na época... Na época? Pode falar. Não, na época, sim. Eu nem imaginava isso. Eu vi o primeiro curso online de maquiadora. Aqui, né? Da minha cidade, inclusive. E eu pensei... Não, mas isso... Muito... Sabe? Aquela coisa que eu escuto tu falar várias vezes. É bom demais pra ser verdade. Era esse o meu pensamento. Bom demais pra ser verdade. E aí, você consumiu o meu conteúdo gratuito muito antes de comprar fome? Você foi daquelas... Como é que foi essa jornada do conteúdo gratuito? Que tipo de conteúdo gratuito você gostava de consumir, na época? Todos possíveis. Todos possíveis. Aí, quando eu te conheci, eu comentei com meu marido. E eu e ele, a gente trabalha junto, né? Já faz sete anos. Eu sou maquiadora, mas ele me ajuda. Então, ele me ajuda com toda a parte, assim, de agendamentos. Marcava as coisas pra mim. Enfim, ele fazia tudo que não fosse maquiar, no caso, né? Todo o por trás. E aí, eu e ele, a gente começou a te seguir. Começou a escutar, escutar, escutar. Eu escutava podcast. Eu vi os vídeos do YouTube. Eu acho que eu zerei os vídeos do YouTube. Eu via todos do Instagram, todos do Nutella. Adorava as Nutellas. Gostava das lives também. Mas, na época, era mais YouTube, até, que eu assistia. E aí, ele sempre falava. A gente tem que fazer um curso. Na verdade, ele falava isso desde que eu comecei a maquiar. Só que eu tinha um problema muito grande. Muito grande. Qual que era o problema que você tinha? Vergonha. Eu nunca, jamais, na minha vida, imaginei falar pras pessoas numa live, gravar stories pra mim. Era o pesadelo da minha vida. Nossa. Eu era muito envergonhada. Muito, muito, muito. Engraçado, porque eu dava curso já pra pessoas, assim, públicos grandes. Chegava a falar pra 100, 200 pessoas. Não me importava. Chegava na frente de um celular, de um computador. Travava. Era, tipo, o fim pra mim. Nossa, era doloroso. Quando eu olhava, a câmera tinha aquele poder de travar, né? Eu sentia um pouco dessa parada com a câmera. E até hoje, sinto. Sinceramente. Toda vez que eu tenho que gravar sem olhar pra alguém... No caso, a gente tá conversando aqui, a gente tá gravando. Então, é mais bem, mais fácil pra mim. Mas se eu tivesse que fazer um vídeo olhando pra um teleprompter, pra câmera, ia ser bem mais difícil. Ainda, depois de tanto tempo de treino. Mas, enfim, ele insistia você consumir o conteúdo gratuito. Quando é que vocês acabaram por entrar num lançamento da fórmula? Isso é, numa abertura de turma. Foi do primeiro lançamento que vocês compraram? Ou vocês participaram de alguns antes de fazer essa decisão? Não, na verdade, o que que acontecia? A gente... Bom, continuei trabalhando com maquiagem, presencial e tal. E como na minha cabeça era algo, tipo assim, bom demais pra ser verdade, como eu falei, embora eu consumia tudo, eu tinha ali as provas, mas pra mim era algo, tipo assim, impossível. Então, o que que eu fazia? O que que eu falava, né? O que que eu inventava? Desculpa, que eu não tinha tempo pra isso. Porque eu já trabalhava de segunda a sexta dando curso, atendia a noiva no sábado, dava curso VIP no domingo, não tinha nenhum dia da semana, né? E aí, a gente resolveu, não, vamos fazer o curso, isso foi em 2019, que a gente resolveu fazer o primeiro curso online. E ele falou, não, agora deu, agora... Ele me incentivou a criar os conteúdos, né? No Instagram. Ele que ficava enchendo o meu saco na Tânia, tem que falar. E eu falava, não, mas eu tenho vergonha. E ele, não, pode falar, não quero saber. Vai com vergonha mesmo, não tem o que fazer. E aí, nisso, minha mãe tava vendo, né, o nosso esforço, e resolveu dar de presente o Fórmula. Pra mim e pra minha irmã, que a minha irmã também faz, né? Aí ela resolveu dar pra gente. Ela falou, olha, eu vou ajudar vocês, vou comprar o curso, e vou dar de presente, porque eu acho que vocês tem que seguir esse caminho. Enfim, tem tudo pra dar certo. Minha mãe falou, né? Tem várias coisas que são interessantes nisso. Porque parece que não, mas pra mim é muito surreal estar falando com você. Não necessariamente com a Natânia em si pessoa, mas a Natânia é parte da minha audiência que chegou lá. Ela chegou na faixa marrom. E é interessante ver a trajetória. Porque de tempos em tempos, você tocou num assunto que eu acho que vale a pena exaltar pras pessoas, porque isso vai acontecer com a audiência delas. A gente pode usar. E vai acontecer com a sua também. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo. Mas não é o tempo. E o tempo, se você auditar a vida dela, se você pegar e auditar, você vai ver que não tá sobrando muito. Então, quer dizer, um auditor provavelmente ia concordar com você. Hoje, você, na sua autoanálise, pelo menos essa que você me fez, você falou assim, na verdade, Érico, eu não sabia se aquilo era pra mim. Eu não tinha certeza que eu conseguiria. Mais ou menos uma nuância disso. Só que você não chega e fala, eu não tenho certeza. Às vezes a gente não consegue expressar, às vezes nem sabia, não sei, mas expressar exatamente qual é a objeção. E aí a gente vai pro lado mais fácil. Que são as cinco objeções fundamentais. A primeira, é não tem dinheiro. Você não usou essa. Você usou uma segunda categoria que é, eu não tenho tempo. E por que que, eu lembro que eu tinha um personal que falava assim, Érico, às vezes eu dava uma desculpa x, y, z, e ele falou assim, nossa, o legal dessa desculpa que você me deu é que é uma desculpa verdadeira. Tipo, todo mundo ia cair nessa. Menos eu. Ele falava isso. E quando alguém chega pra você, trabalhando de final de semana, dia e noite, você fala que você não tem tempo, é uma desculpa verdadeira. Todo mundo cai nessa. Menos eu. porque depois de muita experiência com alunos e alunas, a gente sabe que tempo nunca é a desculpa real. Porque, no final das contas, ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. Todos nós temos a mesma 24 horas do dia. E é legal, nesse seu, nesse seu relato, a gente consegue ver isso acontecendo com a pessoa. Então, na verdade é, toda vez que você mesmo se pegar e falar, não tenho tempo, numa autoanálise, você vai sacar que tempo não é o problema. Porque quem quer dá um. Dá um jeito. Já é um jeito. Se você acredita na lei suprema, na lei não tem essa lei suprema, mas é um dos princípios mais, mais fortes pra mim, que eu acho que é real. Que quando a pessoa quer, ela dá um. Dá um jeito. Dá um jeito. Então, assim, dinheiro não é o problema, nem tempo é o problema. Claro, que eu não tô falando que é fácil. Tem gente que é mais fácil. A gente diz, ah, nasceu rico e fica mais fácil. mas não é o que tá por trás mesmo. E no seu caso, você falou, o que tá por trás é, pô, eu achava que ia ser muito bom demais pra ser verdade e eu tava com medo de arriscar. Alguma coisa do tipo. Eu acertei um pouco a minha suposição que era o que mais tava ali por trás da desculpa, da desculpa, né, da razão do tempo. É isso mesmo? Ou eu meio que... É isso mesmo. É total. É total, porque eu, na verdade, assim, lá no fundo, no fundo mesmo, eu já tinha insegurança do começo ali que eu não sabia falar, eu me sentia envergonhada, não suportava olhar a minha imagem numa câmera, num celular. Então, cada vez que eu via... Exatamente. E aí, cada vez que eu via o processo como tinha que ser, pra mim era mais fácil falar. Eu não tenho tempo, porque eu tava acomodada, não ganhava mal no presencial, sabe? se você for parar pra pensar, eu acho que essa análise, não de você em cima, mas você vai ver essa análise nas suas alunas também. O tempo também é uma desculpa quase que vitimista. pensa comigo. Sim, sim. Não é eu. Eu não tenho tempo. Eu sou vítima da falta de tempo, ou eu sou vítima da falta de dinheiro. Se você falar assim, eu tenho... Não, é que eu tenho medo da câmera. Qual que é o problema? A causa, né, não é mais vitimista, você passa a ser causa. Aham. Então, quando a gente dá uma desculpa eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, a gente tá dando uma desculpa de vitimismo, mesmo que pra gente seja super real, né, pra maioria das pessoas pode ser, só que aí a gente tira a responsabilidade da gente, isso ajuda a gente a viver, né, já pensou assim, toda hora descobrindo que a gente é a causa de tudo? Eu acho que é um mecanismo de dar autodefesa também, eu não tenho tempo. E tem outra coisa, quando você joga essa, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, e a pessoa compra a sua ideia, é muito fácil de comprar, né, porque, é verdade, ela não tem coitado, ela não tem tempo, coitadinha, não tem dinheiro. Então, é mais fácil de comprar, então, você dê uma coisa pra pessoa te largar, te largar de lado. Tem um curso que eu tô fazendo, Natália, essa é interessante, de negociação, interessante, é muito legal, e não tem nada com 6 em 7 não, mas tá aí uma coisa que é interessante, ele fala que é uma negociação, o fato da pessoa falar sim, não quer dizer que sim, vai acontecer. Olha que interessante, uma negociação, o fato da pessoa falar sim, não quer dizer que sim, vai acontecer, principalmente quando você tá negociando, não é qualquer sim que acontece. Olha que interessante, já parou pra pensar nisso? Com certeza. Às vezes a gente fala sim, e a pessoa, ah, não, tá bom. É um sim, mas não é um sim, sim. Depende da tonalidade, é, né, você que é maquiadora, ah, vamos lá, vamos, vamos, vamos sim. Vamos, com certeza. Tem um tom ali, né, você tem que entender o tom, e você tem que entender a situação, mas geralmente tem um sim, e um ah, e um sim. E tem um sim que a pessoa faz assim, sim, pra você o quê? Largar ela de mão. E ela não quer dizer um sim. Verdade. Ela joga essa, e às vezes funciona. Tem uma que é, ele fala o seguinte, toda vez que você for negociar com alguém, esse cara, e a pessoa fala assim, você tá certo, você pisa no freio. Você tá certo, é uma coisa, mais um, é uma tradução pra, eu não acredito no que você tá, mas eu vou falar que você tá certo, pra você largar no meu pé. Mas no fundo, eu não acredito. Ele falou que é engraçado, né, eu tô fazendo, e a gente, quando uma pessoa, do mesmo jeito que o, sim, pode ser sim, pode ser não, dependendo do tom, dependendo da assertividade, dependendo de como você acessa os outros fatores, eu não tenho tempo, é a mesma coisa. Larga do meu pé, eu não tenho tempo. Larga do meu pé, eu sou vítima do dinheiro. Aí tem a terceira, a objeção mais fundamental, sabe qual que é? Qual? Essa aí você vai encontrar, eu falo isso pra você, mas você vai encontrar muito nas suas alunas também, tá? Elas, provavelmente, algumas não tem tempo, e outras não tem dinheiro, né, mas tem a terceira. Com certeza. Quando ela não consegue jogar a do tempo e o dinheiro, ela joga uma terceira, que é um pouco mais difícil, mas ela cola também. São desculpas que colam. Quer chutar qualquer? Coisa. Hã? Chutar qualquer coisa. Não, não, você quer chutar qualquer, você quer dar um palpite de qual seria essa terceira desculpa que ela dá? A gente chama de objeção, mas desculpa. Primeira desculpa, ela não tem tempo. A segunda desculpa, ela não tem dinheiro. Tempo e dinheiro é clássica. Tempo e dinheiro é clássico, mas tem uma que é muito clássica também. É a terceira. Nossa, não me venha. Eu vou te falar, vai cair esse padrão, agora que eu vou falar, você vai começar a notar isso. Ela é mais difícil de dar do que é tempo e dinheiro, mas é, meu parceiro não concorda. Nossa. É uma outra desculpa. É, ah, eu quero fazer, mas meu marido não concorda, meu parceiro não concorda, meu... Não me apoia. Não me apoia, ele não quer. É ele, não sou eu. De novo, olha o padrão, é mais difícil de jogar essa, porque você tem que ter um parceiro primeiro, e segundo, ele tem que não te apoiar, porque o tempo e dinheiro, você consegue jogar, cara, você pode ter o dinheiro que você tiver no banco, você pode falar que não tem dinheiro para aquilo. Faz sentido? Não é que todo mundo que não tem dinheiro está quebrado. Você só decidiu não gastar o dinheiro. Então é mais fácil. Não é prioridade. O tempo, é, o tempo também você joga muito fácil do parceiro um pouco mais difícil. E aí vem o terceiro tipo de objeção que vai vir. Eu acho que eu não consigo. Acho que é muito bom, mas eu acho que eu não consigo. Tinha um pouco disso de você também, né? Tinha, tinha. Na verdade, eu acho que era isso, porque se for para para pensar, hoje, né, eu fico pensando, se eu soubesse que eu conseguiria, que eu, sei lá, que eu faturaria isso com maquiagem, eu nunca teria dado a desculpa do tempo. Eu me virava, eu fazia de madrugada, eu arranjava o tempo, entendeu? Mas é que lá no fundo... Se você soubesse que era isso que você precisava investir, você ia arrumar o dinheiro. Não, total, total. Se o seu marido não quisesse e você tivesse a certeza que era isso que você vai ganhar, você arrumava outro marido. Brincadeira, não arrumava não. Mas você ia dar o seu jeitinho, você ia dar o jeito você dá... Quantas vezes vocês já não devem ter discordado de algum gasto e você se virou porque você se virou. E aí tem... Então, a terceira é essa. É. Tem a quinta também. A quinta é um pouco mais difícil. Eu vou deixar a quinta de lado por enquanto, tá? Porque eu acho que aí ia ficar muito avançado para as pessoas. Mas assim, observa, e elas vêm geralmente em hierarquia, tá? Uma é mais fácil, vem tempo, dinheiro, parceiro, eu acho que eu não consigo. Mais ou menos assim. Mas enfim, eventualmente, o mais louco disso tudo que eu olho assim, eu acho que é a primeira vez que a gente conversa, correto? Eu nunca conversei com você, correto? Eu sempre checo porque eu já conversei com toda a gente com esses 747s da vida. Então, eu já solicitei muito. Já solicitei muito, mas não consegui. Eu sempre tenho que checar. A pessoa fala, nunca falei com você, você falou sim, vai ser um quadro de pausa aqui. Mas enfim, e aí a sua mãe acreditou mais nisso que você. Como é que foi isso? Como é que você viu? Porque assim, barato a fórmula não é. Ela deve ter acreditado mais em você do que na época você acreditava. É isso mesmo? Assim, porque quando ela resolveu dar de presente ali a fórmula pra gente, eu já dava indícios de que eu queria muito. E aí a questão do dinheiro, lógico, tem isso também, mas eu repito, uma vez eu vi até um, não lembro se foi no YouTube, é um podcast teu falando assim, se você achasse um apartamento que vale um milhão por 150 mil, você não compraria? E era mais ou menos isso que eu via assim no fórmula. Eu falava, meu, se eu comprar, eu tenho certeza que vai dar resultado. E a minha mãe também teve essa certeza. E a gente já vinha comentando com ela, olha, vou fazer um curso online, vou fazer um curso online. Aí minha irmã começou a fazer também, ela falou, bom, já que as duas estão indo nesse rumo, eu vou dar de presente. Que legal. A sua mãe foi só, investidora, né? Foi. Financeira foi. E aí ela, mas assim, a minha mãe trabalha também, com tecnologia, da informação, então isso pra ela, eu vejo que tem outras mães, por exemplo, que não acreditariam nisso, que ficaria naquela tipo, ah, não, você tem que fazer um concurso, tem que trabalhar, tem que fazer faculdade. E a minha mãe, no começo ela era assim, quando eu comecei a maquiar, principalmente. Mas aí depois, né, quando chegamos nesse nível do curso online, que foi em 2019, ela falou, não, é isso aí, vou dar de presente, vocês que se virem agora. Ela falou ainda, espero que façam um bom proveito. que legal. E vem cá, como é que foi o começo dessa jornada então? Isso foi, então vocês entraram pra fórmula quando? 2019. 2019, mais ou menos que mês, você lembra? Agosto, julho, por aí. Não lembro agora se foi julho ou agosto. Mês de 2019. E aí, como é que foi essa jornada pra você? Você é maquiadora, quem estudou a fórmula? Foi você, foi seu marido, foram os dois? Nós dois juntos. Foi nós dois juntos, a gente sentava, assistia, sentava, assistia, e eu olhei assim, eu falei, bom, agora é isso que eu tenho que fazer. Só que aí, e assim, eu lembro dessa primeira aula como se fosse assim, sempre lembrei. Uma das primeiras aulas tuas era o seguinte, você vai chegar em algum momento nessa jornada que vai te fazer parar porque você não vai saber o que fazer. Então, por exemplo, chegou em vários momentos que eu falava, tá, e agora? Pera, como que eu vou criar isso? Como que eu vou fazer esse próximo passo? Eu não sei, eu não sei quem pode me ajudar. Então, eu parava, simplesmente, ah, quer saber? Vou continuar minha vida presencial e deixar quieto. E assim foi, né, eu não fiz curso, não fiz nenhum curso meu online até maio de 2020. E eu fiquei com a fórmula ali e não fiz nada. Maio de 2020, um mês famigerado. E agora, a gente entra no processo do problema e a solução. Então, você foi, você ficava parada, e assim, eu aviso para pessoas que elas vão ficar paradas, né? Às vezes, elas ficam stuck. Só que aí, é, não vou falar não, quero saber como é que foi para você. Maio de 2020, chegou e chegou o que com o maio de 2020? Me diz, o que será que aconteceu? Começa com pan e termina com minha. Chegou em março, né? Chegou em março. Chegou em março. Com certeza. Mas assim, em março, começou a pandemia e aí eu falei, bom, eu trabalho com maquiagem, é algo totalmente social, totalmente evento. Por mais que eu, que eu dava curso presencial, é óbvio que as pessoas não iam querer fazer curso durante uma pandemia, né? Sabendo que, sabe lá quando, eu vou maquiar alguém e geralmente quem faz curso é para atender a maioria das pessoas. Aí eu falei, bom, agora vai. Se a minha desculpa era tempo, inclusive, meu marido falou isso, se a tua desculpa era tempo, agora não tem desculpa. Que agora tu vai ter todo o tempo do mundo para fazer isso aí dar certo. Eu falei, bom. E aí, agora, aí, você jogou, aí não tinha mais outro, não é que não tinha mais outra opção, devia ter, você sempre tem uma outra opção, mas aí passou a ser uma prioridade para você, né? É engraçado também que quando você está fazendo uma coisa para fazer online, mas você tem uma outra oportunidade, uma muleta, né? Uma outra ponte, é engraçado, você sempre dá prioridade para a ponte, quando o primeiro tropecinho, ah, deixa eu ir para mim é o ponte seguro, o meu porto seguro, né? Minha zona de conforto. E como a forma tira da zona de conforto, é muito fácil, se você estiver muito confortável na outra, na sua outra vida, é muito fácil você ir para a outra vida, em vez de simplesmente fazer o que tem que ser feito. Mas vamos lá, agora você está na pandemia, não tem mais desculpa. E o que aconteceu com aquele tempo que você ainda ficou empacada mesmo assim, muda a situação, a situação acontece mesmo, como é que foi a diferença de uma situação com a outra? A outra, é realmente isso que tu falou exatamente, na outra situação, na hora que eu empacava, eu pensava, ah, quer saber, eu fecho mais uma turma aqui esse mês e está feita a minha vida, está tudo certo e eu estou tranquila desse jeito. Eu trabalhava dando curso em uma loja, eu ganhava lá um valor fixo e eu pensava assim, meu, já tem aquele valorzinho ali todo mês, não era muito ruim, era muito bom, aliás, e eu falava, meu, será que eu vou ganhar mais do que eu já ganho? Eu ganhava bem, realmente, no presencial. E aí eu falei, cara, perguntar pra você quanto mais ou menos você ganhava? Geralmente, um mês ruim, 15 mil, mas era de 20, 25, tinha mês que dava mais, né, quando eu dava cursos em outros estados, eu dei curso já nos Estados Unidos também algumas vezes, então assim, cada turma que eu fechava, o valor que eu ganhava era muito bom, então se eu fechasse duas turmas por mês, pra mim estava maravilhoso, se fosse em outros estados, e ainda tinha as maquiagens, ainda tinha as noivas, então dificilmente menos que 15. E pra uma maquiadora tá ótimo, maravilhoso, né, então eu achava assim, meu, já ganhou bem, né, o que que eu tô querendo me enfiar num negócio que parece incerto? Exatamente, parece incerto e agora eu tô desconfortável porque é uma coisa nova e naquele primeiro desconforto eu ia pra pro meu porto seguro, né, Exatamente. Mas aí, com a pandemia, não tinha mais esse porto seguro, e como é que foi a situação então? Agora a gente vai pra maio de 2020, como é que a coisa se desenrola a partir daí? Aí o que aconteceu? Março, aí meu marido falou, agora não tem desculpa, vamos lá, vamos estudar esse negócio, vamos rever o fórmula, vamos começar tudo de novo, e aí a gente resolveu fazer o lançamento de semente, né, porém, eu tenho que dizer, a gente não seguiu 100%, a gente não seguiu 100%, eu vi também, tô falando num outro vídeo, eu falei, meu, eu me identifiquei, porque era tipo assim, eu acho que foi numa live até, a pessoa falava como se ela pulasse algum passo que a pessoa desconsiderava ou que ela não achava tão importante, e aí eu também tinha isso, eu falava, não, isso aqui eu acho que não vai fazer diferença, vamos pular e vamos focar no que interessa, era isso que eu pensava, e aí a gente, eu comecei a fazer, como meu marido tirava as fotos pra mim, das maquiagens, fazia meus vídeos e tal, eu tinha o equipamento em casa, a gente gravou o curso, na verdade, eu gravei com o celular mesmo, né, o primeiro, e aí a gente gravou tudo em casa, qual celular você usou? Um iPhone, um iPhone 11 Pro, e foi isso aí que eu usei, eu gravei em 4K, inclusive, depois, aí surgiram muitos problemas, por quê? Naquele momento, eu não tinha dinheiro pra investir num videomaker, e nem numa edição, eu e meu marido, a gente editava vídeo pra mim, ele fazia vídeo pra mim, mas nada muito profissional, nada de pegar um programa de computador, um Premiere e editar, sabe? E aí eu falei, bom, mas esse vídeo, ele precisa de uma edição, ele precisa de corte, ele precisa de ajuste de cor, o que que eu vou fazer? Mas eu tava, de verdade, zerada, não tinha o que fazer, e aí eu falei, bom, eu vou ter que estudar, e aí eu tive que entrar ainda nessa parte, sabe? Além da gente gravar, a gente começou a estudar pra poder editar e postar, tudo sozinho, a gente não fez nada fora, assim, sabe? E aí foi aí que eu, só eu e ele, e aí que a gente deu uma empacada, tinha dias que eu falava, cara, como que eu vou fazer isso, meu Deus, sabe? E aí, cada dia era um desafio diferente, mas não tinha quase outra opção, a gente já tava focado naquilo ali, e aí eu falei, não, vai ter que dar certo. Quando desistir, deixa de ser uma opção, sucesso é inevitável, né? Nessa hora que você tava empacada, se você pudesse montar uma turminha e ganhar seus 15, 25 mil, você, opa! Eu desistia, com certeza, com certeza. É a famosa queimada da ponte, né? Você vai, atravessa a ponte pra entrar na ilha, pra lutar contra o exército, mas se a ponte tá lá e o bicho começa a pegar lá na guerra, você volta, né? Exato, nesse caso a ponte tava queimada, a pandemia queimou sua ponte, né? Exatamente. Aí, a gente falava, meu, não tem outra opção, a gente vai ter que estudar isso aqui, aí a gente começou, a gente, nesse momento, né, que a gente decidiu gravar o curso, a gente chamou um primo, também, do meu marido, e ele tem 17 anos, aí a gente falou, cada um fica responsável por uma coisa, tu fica por isso, fica por isso, fica por isso, a gente se combinou ali, fez um grupo no WhatsApp, eu tenho até a foto do nosso primeiro dia de reunião ali, e que foi em abril, se eu não me engano, e um mês depois a gente já tava abrindo o curso, né, e, bom, desenrolou, fui lá, aprendi a mexer no programa, aprendi a editar, e olha que eu, pra tecnologia, zero à esquerda eu, zero, zero, e aí eu falei, não, mas vamos tentar, todo mundo se ajudando e tal, conseguimos, finalizou o curso, tá pronto, agora a gente vai ter que fazer as partes de lançar, que era abrir, né, o curso, e aí, como é que foi o seu primeiro lançamento, como foi o faturamento? Cara, foi, na minha opinião, foi muito bom, né, porque, o que que acontece, como o meu marido já ficava lá, falando, Nathani, faz vídeo, faz vídeo, faz vídeo, você tem que treinar, então eu já vinha de uns seis meses pra cá, fazendo bastante vídeo, bastante live, pra poder ter mais desenvoltura ali e tal, e quando começou a pandemia, desde o primeiro dia, ele falou assim, faça lives todos os dias, escolhe um horário de preferência de manhã, que a galera tá acordando, faz um cafezinho com a Nathani de manhã, e começa a tirar dúvida dessa galera aí, e aí eu comecei a fazer isso todos os dias, desde que começou a pandemia, então desde março, então eu já tava fazendo live há algum tempo já, quando a gente lançou, foi no dia das mães, eu pensei, gente, não vai dar nada, porque é domingo, dia das mães, não vai dar certo isso, mas deu, deu muito bom, nosso primeiro lançamento, no total, foi 18 mil reais, que a gente tirou, que massa, cara, contando com o dia das mães, contando com essa, essa primeiro lançamento, mas peraí, você não tinha vergonha, o que que aconteceu com a vergonha? Eu falo isso de uma maneira construtiva, perguntando, como é que você venceu isso? Eu tive que engolir, o que que acontece? Vinha, vinha o meu marido e falava assim, olha, você não quer isso, isso e isso, porque assim, eu acho que todo mundo tem objetivos na vida, né, e por mais que a gente fale assim, ah, dinheiro não é tudo, mas cara, ele que possibilita a gente a realizar todos os nossos objetivos e sonhos da nossa vida, e eu tenho, né, os meus, e sinceramente, eu sempre gostei dessa parte, né, de, né, ganhar dinheiro e tal, sempre gostei muito dessa coisa, então ele falou assim, tu não quer fazer os teus negócios, tu não quer ganhar, por que que tu tá preocupada? Porque a minha preocupação, lá no fundo, a gente não admite, mas é, o que que os outros vão pensar? Eu não queria fazer vídeo, porque eu tinha vergonha, o que que os outros vão pensar? Meu Deus, e se eu sair estranha, feia, esquisita, o que que os outros vão pensar? E ele falou, minha filha, não tem o que que os outros vão pensar, tu quer esse negócio aqui? Quer? Então vai ter que fazer, vai ter que engolir a vergonha, e assim, os primeiros foram péssimos, né, eu acho que de todo mundo é, foram horríveis, até hoje eu falo, meu Deus, que vergonha de ver, mas é isso, foi assim, a frequência que fez eu melhorar, nos primeiros ainda, eu não fazia live, né, mas comecei a fazer stories, pensa, eu não conseguia gravar um story de 15 segundos, eu travava. Nossa, que louco, né, mas aí você, aí você foi com medo mesmo, foi engolindo mesmo? Foi com medo mesmo, eu pensava assim, ó, objetivos, o que que eu quero conquistar? Então tá, se eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer, não tem jeito, aí eu fiz. Aí você fez, bom, quando desistir não é a opção, exatamente, mais uma vez, passa a ser inevitável, e aí, depois desse lançamento de semente, já com 18 mil, qual foi o seu próximo lançamento? O nosso segundo foi em julho, se eu não me engano, aí eu falei, bom, esse primeiro, ele foi pra gente um teste, né, eu fiz uma técnica, bem simplesinho, assim, de esfumado e tal, passando os conceitos básicos ali, de maquiagem, era uma pele, um olho e só. Eu falei, bom, esse é o teste, se o teste funcionar, a gente vai pro próximo. A gente investiu 500 reais, só, pra voltar de 18, né, então assim, a gente falou, nossa, é bom o negócio, né, vamos, então acho que se a gente fizer melhor, pode dar mais certo, beleza. Aí a gente, no segundo lançamento, a gente preparou, né, se preparou mais, eu fiz lives mais específicas, de acordo com o tema que eu queria abordar, na época era um curso, assim, que abordava colorimetria, visagismo, e aí eu comecei a fazer algumas lives nesse tema, e a gente começou a programar o segundo, o segundo curso eu incluí noivas também, e aí eu falei, bom, eu perguntei, na verdade, eu fiz uma enquete no meu Instagram, perguntando o que as pessoas gostavam, gostariam pra esse segundo curso, e deu noivas, eu falei, bom, então é isso aí que eu vou fazer, a gente fez em julho, nosso investimento foi de 800 reais, mas voltou 45 mil. Tá ficando, tá ficando legal essa parada, né, e aí vocês devem ter ficado, imagino que vocês ficaram felizes, contentes, e falam assim, bora crescer essa parada, foi isso que aconteceu? Bora crescer, exatamente, porque assim, ó, no começo eu tinha zero reais pra investir, eu não podia contratar uma pessoa pra fazer vídeo, porque eu não podia pagar, eu não podia fazer nada, porque eu não podia pagar, nem uma página decente de vendas eu tinha, eu usava da Hotmart, né, tipo assim, aquela mais simples, assim, sabe, eu falei, não, agora a gente vai contratar, a gente contratou o Clickpages, vamos fazer uma página legal, vamos fazer tudo certinho, e começar a focar bastante na captura ali de leads também, e aí foi onde, né, começou a melhorar e tal, no nosso terceiro, a gente fez basicamente o mesmo valor, 45 mil, só que aí, foi muito engraçado isso, passou três dias do lançamento, a gente começou a perceber, eu e o primo do Loja principalmente, a gente se conversava, cara, a gente sabe o erro, eu sei porquê que não tá saindo desse valor, e eu sei porquê que não tá vendendo, se a gente mudar isso, o próximo vai dar certo, porque o nosso dar certo era 6 em 7, né, e aí a gente sabia, é o de todo mundo, ficou muito claro, assim, na hora que a gente tava vendendo, eu falei, cara, era isso, eu preciso fazer isso, e se eu fizer isso, vai dar certo o próximo. Cara, e agora, a pergunta que não quer escalar, o que que era isso? O que que era isso? Eu até, até anotei aqui pra falar certinho, faltou provar melhor a nossa promessa, o que que acontece? Trabalho com maquiagem, e eu fazia uma maquiagem de noiva, então, assim, estudei muito, né, pra fazer a técnica, enfim, fui bem além do que a grande maioria dos maquiadores, assim, tava acostumada a ver, e aí eu comecei a mostrar isso, né, fazia os testes provando, assim, meu, que a modelo podia chorar, e a maquiagem continuava intacta, que a modelo podia fazer isso, e, o que que acontece? As pessoas começaram a desconfiar muito, que aquilo ali era verdade, então, eu acho que faltou prova, eu acho não, eu tenho certeza, né, faltou evidência, mais evidência, faltou evidência, evidência, essa é a palavra, a gente, tipo assim, eu precisava que a minha modelo caísse em prantos de lágrima, só que eu não conseguia fazer isso, não era fácil fazer a modelo chorar, ou pegar qualquer pessoa pra fazer chorar, e aí, eu tentei, tá, viu, tentei muito, cada vez que eu combinava com alguém chorar, chegava na hora, a pessoa travava, e não saía a bendita lágrima, nem com cebola, eu mesma tentei em mim, quase esfreguei dentro do olho a cebola, e não chorava, não tinha jeito, então, eu falava que a maquiagem era resistente a tudo isso, mas não chorava, então, as pessoas olhavam e falavam, ah, não chorou, então, não é verdade, né, papo furado, é, e aí, o que que eu fiz? Eu lembro que eu fiz algo, tipo, que deixou as pessoas mais com o pé atrás ainda, a nossa lágrima, né, é composta de água, azeite, azeite não, desculpa, lipídios, e proteínas, algumas enzimas, e aí, o que que eu falei? Bom, se a nossa lágrima é 98% água, tem cloreto também, tem lipídio, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco de água, vou colocar azeite de oliva, pra representar o lipídio, vou colocar sal, pra representar o cloreto, fazer uma mistura, e vou pingar na cara da minha modelo, pra ver se funciona. E aí, isso foi intrigante, porque ao mesmo tempo que muitas pessoas falaram, nossa, que legal, outras desconfiaram demais, demais, e aí, começou até umas tretas, assim, né, na internet, por conta disso, e aí que ficou claro pra mim, que não tava bem provado, nesse momento eu falei, não, pior que as pessoas estão certas, eu acho que tem que provar mais. Eu vou te falar o seguinte, nessa hora, você tinha que ter me ligado, e falado, como é que eu faço? ela chorar, aí você, é o gotinho de limão no olho. Nossa, nossa, que sacanagem. Pimenta nos olhos das modelos, das outras, é refresco, eu tô brincando, não deve ser tão simples assim, não. Mas, foi difícil. E também vai, vai que dá um, mas enfim, então tava faltando, e é engraçado, que se você for parar pra pensar, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão igual a mim. veja bem, eu chego aqui e falo 100 mil reais em sete dias, e aí tem um monte de Santo Mé que não acredita. Nada de errado, quando eu falo Santo Mé, não é sentido pejorativo não, aquelas pessoas precisam ver pra crer, e na nossa audiência tem isso, e aí eu mostro, pessoas em cima de pessoas, em cima de pessoas, inclusive você, Nathani, é uma delas. Tem gente agora acreditando que você é uma modelo contratada, pra falar que fez 100 mil reais em sete dias. Inclusive, qual que é o seu Instagram? É Nathani Rosa Makeup. Total, gente, se eu tivesse que contratar alguém, ia ser, eu tenho que ter manufaturado o Instagram dela também, os seguidores. É, os comentários, tudo. Os comentários. Aí, Nathani, sabe o que que vem pra mim? Aí, quando eu mostro pra você, aí eles falam, nossa, que legal, funciona pras mulheres maquiadoras de Curitiba. Mas eu sou zootecnista, não funciona pra mim. Então, assim, é uma, eu ainda sofro com isso, até hoje, depois de milhares. Teve uma vez que eu gravei um vídeo de 11 horas, com só testemunho, né? Estudo de caso, copilado. E mesmo assim, às vezes, eu não consigo, é, eu não consigo, tem muita gente que precisa ver, não uma, não duas, não três, precisa ver todo dia. De preferência, conhecer aquela pessoa ao vivo, praticamente, né? As pessoas que conhecem, quem te conhece, vai te, vai te contactar, né? Algumas pessoas ainda, depois dessa live, às vezes, até mandam um direct pra você, é verdade mesmo? Você tava fugindo? Tipo isso. Isso acontecia muito comigo, minhas alunas, e eu no Instagram, de outras alunas, que tinham feito, a pele que deu certo, e perguntar se era verdade mesmo, como que era, até hoje elas fazem isso, na verdade. Então assim, esse processo de evidência, mas foi massa, você sacou isso, bem, ficou muito claro pra mim. Por mais que, tem gente que precisa, de ter uma, uma certificação do prêmio Nobel, sei lá, pra, pra, pra comprar, e ainda assim, fica com a, com a pulga atrás da orelha, e tem pessoas que, enfim, acabam eventualmente, água mole, peda dura, tanto bate, até que fura. E aí, e no próximo lançamento, aí você voltou, como é que você fez a mulher chorar, no próximo, perdão, a modelo chorar, a mulher, a modelo chorar, no próximo lançamento? O que que aconteceu? O impulso, né, principal, foi o seguinte, rolou um vídeo, na internet, no TikTok, milhões de visualizações, e as pessoas estavam, duvidando de mim, botando lá imagens e tal, eu até comentei isso, né, com meu marido, eu falei, nossa, olha isso, cara, o pessoal tá, desacreditado, o mundo da maquiagem, tá transtornado, achando que eu tô, inventando coisa, aí o meu marido falou assim, tem que comprovar mais, e eu, aí eu pensei assim, mas o que que eu posso fazer? Então, o que que eu fiz? Não fiz ela chorar, enfiei, eu mesma, debaixo do chuveiro, e comecei a tentar tirar a maquiagem, e ela não saía, aí eu, né, falei, debaixo do chuveiro? Debaixo do chuveiro, água quente, era inverno aqui, aqui no inverno é muito frio, a água tava super quente, e eu lá assim, né, eu falei, cara, isso funcionou, fiz uns stories, e a galera, nossa, eu não acredito, e tal, eu falei, é isso, vou comprovar desse jeito, no outro dia, a gente chamou a modelo, peguei a modelo, fiei ela, aí eu fiz, aí eu deprovei de tudo que é jeito, aí, sabe, cara, o que aconteceu foi uma coisa muito engraçada, eu consegui comprovar tanto, que a maquiagem fixa, dura e não sai, que hoje em dia, o problema das pessoas é outro, quando as pessoas... Ela tá com medo de nunca sair? Isso, isso, as pessoas falam assim, nossa, mas então como é que tira isso, tu nunca mais vai sair do rosto? É desse jeito. Aí eu falei, nossa, missão cumprida, mas assim, não fiz ela chorar, exatamente, não fiz ela chorar, mas a gente fez lá a esfregação toda, e aí eu e o Gabriel, que a gente, né, o primo lá do meu marido, a gente falou, então o que a gente vai fazer? No próximo, a gente percebeu que daquele curso que eu fiz ali em julho, que era bem completo, várias técnicas, as pessoas queriam mesmo, era essa pele, as pessoas queriam a noiva, a noiva, a noiva, vamos separar esse pedaço do curso e fazer separado. Três, três dias não, acho que foi cinco dias depois, foi o tempo assim da gente conseguir criar um novo produto e ser liberado, a gente abriu de novo, só essa parte da pele, e aí com os vídeos conseguindo comprovar que durava. Então, foi assim, quarto lançamento, não, terceiro, desculpa, terceiro lançamento, a gente finalizou com o mesmo valor do anterior, percebemos que não estava funcionando do jeito que estava sendo comprovado, resolvi o problema, cinco dias depois, a gente criou um novo produto e abriu de novo. Aí nesse, a gente fez 110 mil. Ah, que mal, cinco dias depois? Cinco dias depois. Às vezes é uma coisinha, né? É uma coisinha, e ficou tão claro, porque assim, no terceiro dia, a gente já estava batendo nessa tecla, eu ficava o tempo todo, cara, é isso, é isso, é isso, e aí ele também, daí o meu marido falou, não, certeza que é isso, porque se o pessoal não estava acreditando, estava fazendo piadinha, é porque faltou da tua parte, eu poderia ter feito o quê? Ficado super, né, lá, chateada com tudo aquilo que estavam falando, o vídeo lá de milhões de visualizações me zoando, mas não, eu usei aquele vídeo como uma forma de entender que realmente estava falho da minha parte, que eu tinha que comprovar, eu falei, não, se o pessoal está falando é porque realmente faltou comprovar, e eu sei que isso funciona, então agora eu vou provar, vou provar, e aí a gente provou, cinco dias depois foi 110 mil, que louco, e eu vou te falar, agora a gente está começando a brincar de gente grande, porque se você for parar para pensar, a pandemia quando chegou não deve ter sido uma boa notícia para você, afinal você ganhava de 15 mil, fazia as suas paradas todas, mas você parou para pensar que talvez, do ponto de vista profissional, eu sei que pandemia nunca é um presente para ninguém, tem muito sofrimento, tem muita coisa acontecendo, mas do ponto de vista profissional, mediante o efeito colateral de tudo isso, você parou para pensar que foi uma benção para você? Com certeza. Uma benção do ponto de vista profissional, porque agora a gente está falando de um ano onde você já faturou 15, 45 mais 45, 90 mais 15, até aqui, vamos lá, esse 110 foi quando? Foi em setembro. Setembro, até em setembro você já estava fazendo 200 mil nisso. E assim, presencialmente, vamos supor que eu ganhasse lá os meus 30 por ano, por mês, desculpa, nem dava tudo isso, que às vezes dava 15, às vezes 20, 25, dependia muito, mas vamos supor que fosse 30, já era mais, muito mais do que eu faria de março até setembro. Ah, exatamente, que louco, como é que isso aterrizou para você? Você aterrizou como, meu Deus, e te forçou a sair da zona de conforto, agora você estava fora da zona, agora você sabe fazer. Imagina que você deve ter lançado mais vezes, ou não? Você parou por aí? Não, continuei muito. É, você sabe quando você fechou o seu ano, ou qual foi o seu maior lançamento do ano? Sei quanto foi que a gente fez, então, o que que acontece, esse primeiro e esse segundo lançamento, a gente fez no e-mail, no hotmart do meu marido, do terceiro em diante, a gente fez no meu, que começou em setembro, de setembro até agora, bom, se for juntar só o que está ali no meu, 1,5 milhões. Ah, a marca era milionária, a gente não pode falar isso, tá, não vou colocar título não, mas, parou de pensar nisso? Com certeza, todos os dias da minha vida, né? É, muito louco. O meu arrependimento é não ter começado antes, mas já que não tem como voltar atrás, o negócio é seguir daqui pra frente, só que aí, nesse, nesse terceiro, eu percebi... Deixa eu anotar aqui, 1 milhão em... 1,5. 1,5. De faturamento. Total do ano? Total, total de todos que eu fiz. É, todos que você fez. Até agora. Todos que você fez até agora, que massa. Não deu um ano ainda, né? Nossa Senhora. Em 4 meses, o meu Hotmart era black, eu falei, nossa. É, pra quem não sabe, quando você faz o seu primeiro, primeiro, primeiro milhão no Hotmart, né, de faturamento bruto, ele fica, ele fica black, né? É uma maneira de reconhecer. Totalmente. Cara, o que é diferente pra você agora? Você acha que você vai voltar o presencial? como que você vive com isso hoje? O que que acontece? Depois que a gente fez esse terceiro, que deu 110, duas semanas depois, eu abri de novo. E aí, a gente fez 269 mil. Duas semanas depois. Porque era um produto que tinha, né, o efeito novidade e tal. E eu falei, bom, não vou ficar esperando, vou abrir de novo, 269. Abri de novo, 425. Abri de novo, 652 mil em 7 dias. Aí eu, é óbvio que eu não pretendo voltar mais pro presencial, né? Agora a ficha caiu, né? Não tem dúvida, é. Eu vou, claro, eu atendo noivas, e como eu falo muito disso, eu vou continuar atendendo, né, as noivas, porque eu gosto de, de vivenciar essa parte também do trabalho, porque é o que eu falo, né? Então, não é mais pelo dinheiro, é porque, pela experiência, e porque eu gosto mesmo de maquiar a noiva. Então você vai poder atender as que você quer atender, não as que você precisa atender, né? Exatamente. Eu posso escolher, a gente até falou assim, ah, vamos escolher alguns meses do ano pra deixar aberto, e outros meses do ano eu simplesmente não vou atender. Né? Noiva, nem nada. E as outras maquiagens sociais que eu fazia, eu já não faço mais, já não marco mais. também. Que massa. E eu gostava mesmo, era de dar curso, no fim das contas, né? Então, pra mim. Nossa, que história, que, que, tem, eu acredito que várias coisas vencidas aí, meio que na força, pela pandemia, mas, ó, tempo, dinheiro, medo, vergonha, vergonha, que os outros vão pensar, mas agora acabou, você viu, não tem como desver. Isso. Quando a gente fez, na verdade, 45 mil, em sete dias, pra mim já era surreal, né? Eu falei, nossa, 45 mil, eu tinha que trabalhar dois meses, assim, que nem uma louca, e olhe lá. Então, assim, sete dias, tipo, na pandemia, que eu estava na minha casa, eu acordava fazer a live na minha casa, tenho um filho, né, de oito anos, eu poderia ficar junto com ele, o dia todo, trabalhar ali na minha live, faço minhas postagens, gosto de fazer fotos, né, de maquiagens, faço meus vídeos, continuo na minha casa, e ganho muito mais do que quando eu tinha que ficar viajando, me deslocando, atendendo, e, né, enfim, todo esse perrengue do trabalho. O mais legal disso tudo é você estar fazendo isso 100% integramente, e transferindo conhecimento, né, no final das contas, o que você faz é economizar o tempo de outras mulheres, né? Com certeza, e hoje em dia, eu gosto de fazer uma coisa que no começo eu tinha vergonha, eu gosto de fazer live, eu gosto de fazer vídeo, eu fico, meu, fazer live, que legal, eu gosto mesmo, peguei muito gosto. Então, quando as pessoas falam pra mim, ah, o que eu faço? Eu tenho vergonha. Eu falo, olha, só faz, só faz que no final, tu vai adorar fazer isso ainda. Ai, que ótimo. Ótimo mesmo, Nathani, abraço pra você. Como chama o seu marido? Lohan. Lohan, abraço pra você também, obrigado por acreditar e estar sempre aí no pé da Nathani, não deixando as desculpinhas dela pararem ela de manifestar o que ela é hoje, né? Essa empreendedora incrível. Tá, Joé? Abraço, Lohan, também. Tchau, Nathani. Tchau, obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho